Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, está trazendo mais um vídeo no canal e hoje, galera, estamos aqui com a menina do pijama de volta para continuar a nossa aventura. Pessoal, no episódio anterior a gente enfrentou um dragão nessa parte aqui ó, e agora a gente vai continuar, porque eu não consegui né? Deixa eu ver aqui uma coisa, tem o munição, tem isso aqui ó, será que a gente consegue combater o fogo com fogo? Boa pergunta, hein? Boa pergunta... Vamos lá, galera, não tem muito o que fazer não, tem que dar um jeito de enfrentar ele. Cadê você dragãozinho? Você acha que eu tenho medo de você só porque eu estou vestido com pijama? Olha lá galera, a lava sobe ó, e ele vem junto. São dois na verdade né? São dois dragões. Vamos lá garotinha, é hoje, hein? Hoje a gente vai ter que dar um jeito de... Cadê ele? Aqui? Errou! 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 Acertou! Na verdade acertou. Desculpa, desculpa, desculpa. Vai para lá amigão. Olha, pior galera, que eu não sei nem como faz para acertar ele, porque não estava dando dano né? Os golpes que eu estava dando aqui. Espera aí. Ó, espera ele dá um... Ó, vocês estão vendo que não acontece nada quando eu acerto ele. Lá em cima também não, ó. Já tentei, mas não dá certo. Vamos ficar sem a arma, que ela fica mais ágil assim sem a arma, ó. Não, acertou! Brincadeira Tex, presta mais atenção. Pera aí. Tem que ficar desviando né? Não! Olha ele aqui galera. Ali ó, tem um negócio ali brilhando, vocês viram? Parecia uma... um cristal. Eu vou tentar acertar na próxima vez ali galera. Cadê ele? Olha ele daqui? Nossa, eu não tinha visto ele. Beleza. Estou desviando aqui bem, eu acho. Nossa, soltou fogo. Como que eu vou matar um dragão desse aqui galera? Só me digam. Aqui galera, espera ele... Ó. Cadê você amigão? Aqui ó, veio o outro, o irmãozinho dele ó. Ah, de novo. Tá, vamos lá. Como que ele acertou? Não parecia que estava vindo na minha direção. Aqui galera, ó. Ó. Acertei, acertei galera. Tirei o dano dele. Já confirmado galera, que é naquela pedra, tipo uma pedra de cristal que tem ali né. Cadê ele? Tá aqui ó. Só corre. Ui, quase. Deu ruim. Beleza. O problema é que eu tirei pouca vida dele e ele já tirou bastante vida minha né. Mas... Cadê você amigão? Ó. Aqui agora que eu entendi, ela fica girando esses raios ali e eles me acertam. É dessa forma que eu morri aquela vez. Ó, esse aqui ó, vem girando esse raio. Isso aqui dá dano ó. Então tem que tomar cuidado. Beleza. Vem amigão, passa por cima aqui pra ver se eu consigo te dar mais um tiro. Aqui ó. Cadê? Aqui. Cadê? Cadê? Aí acertei galera, mais um. Eu estava com a arma errada, mas tudo bem né. O que importa é que também deu dano. Aqui ó. Lá vem. Galera, acho que eu vou conseguir eliminar ele hein. Tô achando, já dei dois. Eu acho que mais um dano. Mais um tiro que eu acertar nele, ele vai morrer. Não tenho certeza, mas eu acho. Vem amigão. Pode vir. Beleza. Estamos indo bem pessoal. Cadê? Não, pensei que ele ia passar por cima voando. Não, acertou. 45 só de life, pessoal. Ah, esse aqui é perigoso hein. Ó, foi. Beleza. Boa amiguinha. Deixa eu já ficar com a arma aqui. Não, não, não. Nossa, quase. Pode ser qualquer arma galera. Eu acho que as duas armas deram o mesmo dano nele. Aqui ó. Aê galera, consegui. Muito bom. Morre aí dragãozinho. Você não foi páreo pra menininha do pijama hein. Muito bom galera. Conseguimos nos livrar desse boss aqui. E eu tô precisando de energia né, porque a gente tá com pouca life. Mas vamos lá ó. Tem mais uma pedra daquelas preciosa aqui. Vai dar mais um poder pra menininha eu acho hein. Poder de recarregar. É pra recarregar as armas, será? Tá com jeito hein. Ó, segure o botão de ataque para carregar o secador de cabelo. Ah, ele vai dar um... Um tiro mais forte, é isso? Vamos ver. Ó. Opa. Agora vai secar o cabelo mais rápido hein. Gostei galera. Vou ficar com essa arma aqui agora pra gente testar. Não, não, não. Pra gente testar. Só não vai morrer né, Tex. Brincadeira ó, por aqui. Beleza. Ah, aqui galera ó. Recarrega aí. Vai. Boa, conseguimos. Ah, tem uma amigona lá. Vamos ver se chega lá o tiro. Chegou. Boa. Olha que beleza. Vai longe mesmo. Só que também... Ah, ela já morreu. Boa. Tá, vamos lá. Tem mais parkour pra gente fazer aqui pessoal. Pra seguir avançando. Eu quero sair dessa fase de lava. Tentar voltar pra aquela parte da vila. Deve ter... Não, não, não. Ó. Opa. Tá aqui ó. Toma amigão. O problema é que demora pra carregar né. Morre amigão. É a raposinha pessoal ó. Vem pra cá. Vamos recarregar. Essa arma aqui eu já tenho galera, que é o lança chamas. Então eu vou seguir por aqui. Aqui ó. Não, 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 não. Nossa, deu ruim galera. Eu não esperava que ia ter esses amigões aqui. Ela tá com muita pouca life. A gente precisa salvar o game. Mas eu não achei nenhum lugar que desse pra salvar ainda. Qualquer tombinho que eu cair agora aqui na lava vai ser... Vai ser morte na certa. Socorre. Deixa eu vim pra cá. Eu quero atirar neles de longe. Ó. Morre aí, morre aí amigão. Quando você tá com pouca life, você faz qualquer coisa pra não morrer né. Ó. Ok. Eu tô em dúvida agora se eu sigo aqui nessa direção. Opa, tô vendo o checkpoint lá. Ou se eu subo, pessoal. Porque eu acho que dá pra subir também né. Como eu vi o checkpoint pra cá... Eu vou vir pra cá então. Não, não, não. Morre, morre. Morre amigona. Pra cá. Boa amiguinha. Energia que é bom não vem né. Life não tá aparecendo pra gente não. Galera, tudo isso aqui pra pegar o bichinho de pelúcia dela hein, que foi roubado. Aqui pessoal, a vila. Vamos conseguir voltar pra vila ó. Pula, pula, pula. Boa. Conseguimos salvar o game aqui, pessoal. Então vamos voltar pra vila agora ó. Que legal, pessoal. Conseguimos voltar aqui pra vila, olha que bacana. Agora aqui o cenário ficou mais feliz, até a musiquinha ficou mais legal. Que bacana galera. Aqui a gente tem o templo. Não, eu já fui pro templo né. Eu não tenho mais o que fazer. Eu já fui pro templo. Fui pro vulcão. Pra onde mais? Ir pra vila. E eu não sei se tem mais alguma coisa pra explorar não hein. Dá pra comprar aqui munição ó. Vamos dar uma olhada ali pra cima galera, na vila? Tentar subir essas escadas ó, pra ver o que que tem. Não, aqui não dá pra ir não. Todo mundo muito feliz aqui na vila. E eu quero saber, cadê o meu ursinho de pelúcia? Dá pra comprar isso aqui, será? Não, não tem dinheiro suficiente. Que pena galera. Esse aqui dá pra comprar, mas eu já tenho né. Essa aqui ó. Opa, comprei esse aqui ó. Olha que legal. Ela tem as duas armas agora ó. Uma em cada mão. De lançar água. Que legal, gostei. Esse aqui custa 450 pessoal, é uma bazuca. Esse aqui é um morteiro por 400. E uma machine gun. Galera, é isso aí. Nós exploramos o que tinha pra explorar nessa demo do game. Vamos subir aqui ó. Vamos subir aqui em cima ó. Sobe aí amigona. Pessoal, a gente explorou o que tinha pra explorar nessa demonstração do game. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. E quando eles lançarem pessoal, a versão final desse game aqui, com certeza eu vou trazer pra vocês. Então até o próximo vídeo. Valeu galera. Tchau, tchau. Tchau menininha do pijama. Tchau. 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 Tchau.